E aí galera, beleza? Bem com vocês, tô aqui gravando mais um vídeo pra vocês E dessa vez aqui é a ROM Experience versão 11.1.2 com Android 7.1.2 Nougat Para Galaxy S7, Galaxy S5, Moto G1, Moto G2, Moto G3, Moto G4, Moto G5, Lenovo Vibe K5 Entre vários outros dispositivos que vocês vão poder conferir cada um deles aí na descrição, ok? E bom galera, como a própria nome da ROM fala, né? Experience, essa ROM aqui é uma port dos Xperia, ok? Que é aqueles modelos lá da Sony, né? Com o Xperia Z1, Z2, Z3 Essa daqui tá mais pra um port meio bem básico, né? Como vocês podem ver É só basicamente o launcher da Xperia e também algumas outras funções dele, ok? Como vocês podem ver, a partir do momento desse launcher aqui, bem customizável inclusive A partir do momento que você puxa aqui pra baixo, você tem uma aba onde você pode buscar qualquer aplicativo Direto no seu celular ou então na Google Play, por exemplo Eu vou procurar um aplicativo que eu não tenho no meu celular É só a gente vir aqui e pesquisar por Asphalt, ok? Asphalt e a gente já pode vir aqui diretamente na Google Play Que ele já vai abrir um atalho e vai lançar diretamente essa pesquisa na Google Play Pesquisando pelo Asphalt, aí a gente tem Asphalt 8, Asphalt Nitro, Asphalt Xtreme Entre vários outros títulos que você vai poder pesquisar Além, é claro, de trazer toda a interface, né? Xperia, meio Sony também aqui para o seu celular, né? No caso aqui, eu estou utilizando o Moto G2 e como vocês podem ver aqui pro lado é a abinha da onde você tem toda a pesquisa Aqui, clicando aqui em cima nesses três pontinhos, você tem classificar aplicativos, gerenciar aplicativos E aqui temos algumas configurações do launcher que você vai poder ver, ok? Como vocês podem ver, tem o feed do Google, que é basicamente o Google Now na hora que você puxa aqui pro lado Como vocês podem ver, o Google Now funcionando perfeitamente Algumas configurações aqui, como vocês podem ver, deixa eu ver, voltar aqui de novo, configurações A gente também tem recomendação de aplicativos Tem aqui na interação, você pode ativar a rotação automática ou então tocar duas vezes pra repouso Como se fosse um knock code lá da LG Aqui também temos algumas configurações de ícones, né? Como vocês podem ver, você pode colocar no tamanho de ícone como pequeno ou então o grande A gente também tem a aparência do ícone, você pode definir pra aparência Xperia Ou então você pode baixar algum ícone tematizado diretamente da Play Store E você vai poder instalar por aqui A gente também tem algumas outras, várias customizações Aqui no sobre a gente tem a versão e também a licença da Xperia, ok? Vindo aqui nos recentes, como vocês podem ver, ela ocupa um pouquinho mais de RAM, né? Como o Moto G2 só tem 1GB de RAM, eu tenho só apenas 364MB livre Mas algumas vezes isso aqui pode pesar um pouco mais Ou seja, você pode chegar a ficar só com 164MB, ou seja, é bem pouco E o seu celular vai dar umas travadinhas, né? É só você reiniciar que não vai ter problema nenhum Bom galera, não é só algumas questões do launcher, ok? A gente também tem algumas personalizações diretamente pra gente poder fazer, ok? A gente tem aqui a menu da grade, né? Como você pode selecionar 5x5, 4x5 como eu tenho Ou então você pode vir aqui e mexer nas transições Caso você tenha mais telas, no caso eu só tenho uma aqui Então não vai poder aplicar A gente também tem alguns papéis de parede que você vai poder clicar diretamente Deixa eu só abrir os papéis de parede Como vocês podem ver, eu tô usando esse daqui, né? Mas como vocês podem ver aqui em mais e planos de fundo Vocês vão ter alguns outros papéis de parede milhares, né? Outros também diretamente da ROM E também tem o Experience Wallpapers, ok? Que vocês vão ter uma maior gama de deixar personalizado como padrão da ROM, ok? Como vocês podem ver, tá bonitinho aqui O logo da Experience funcionando aqui pra vocês Ah galera, é claro, também você vai ter esse widget da hora de tempo aqui Que eu gostei muito mais do que o padrão que já vem nas LineageOS e tudo mais Falando agora um pouquinho da performance dessa ROM Como vocês podem ver, eu testei só esses 3 joguinhos, ok? Card Wars 2, Sonic Forces e Pixwing, ok? Eles rodaram aí perfeitamente O Pixwing eu tive que reduzir pra 30 FPS Pra rodar aí o mais legalzinho possível O Sonic Forces eu também tive que rodar na qualidade baixa E o Card Wars deu umas travadinhas, né? Já porque não tem alguns menuzinhos pra você configurar a qualidade Mas eu consegui rodar aí de boas Jogar umas cartinhas aí e pá A performance do AnTuTu aqui também Foi muito boa nessa ROM Como vocês podem ver aqui Fez 21.342 Com o 3D sendo em 1.628 O X deu uma quedinha, né? Das outras ROMs Deu 7.901 CPU ela fez 8.353 E RAM 3.460 E bom, vindo aqui pras configurações Vocês vão ter algumas personalizações da Xperience, ok? A gente tem aqui a configurações Xperience Caso você queira configurar e deixar tematizada do jeito que você quiser A gente tem algumas customizações da gaveta de notificação Da barra de status e da barra de bateria E também na aba sistema a gente tem tela, animações Animações Xperience e algumas coisas da barra de navegação, ok? Também tem um menuzinho aqui da impressão digital Mas como o Moto G2 não tem um lugarzinho aqui pra você colocar o seu dedo E fazer a impressão digital Eu acho que não vai funcionar muito bem essas customizações, né mesmo? E bom, galera Deslizando até aqui embaixo na aba sistema A gente tem uma tweaker de Kernel Como se fosse um Kernel Adiutor Chamado Alessa, ok? Como vocês podem ver aqui A gente tem o Alessa Kernel Tweaker E a gente tem algumas informações do Kernel Como vocês podem ver, o Kernel é 3.4.113 Xperience, lalalalala E puxando aqui pro lado, como vocês podem ver É um painel bem parecido com o Kernel Adiutor Como vocês podem ver, a gente tem algumas customizações de CPU CPU Hot Plug GPU Temperatura Tela, bateria Agendador de ES Limpador de memória Memória virtual Entropy E controles diversos Editor de suporte de compilação Recuperação Configurações E sobre nós, ok? Como vocês podem ver aqui Tudo funcionando bonitinho E bem tematizado com o logo da Xperience Em praticamente tudo Vindo aqui também Nós sobre o dispositivo Como vocês podem ver Com acompanhar A gente tem aqui A logo da Xperience Atualizações da Xperience Software Channel Eu tô usando o canal oficial Também temos a versão do Android 7.1.2 Nougat A versão da Xperience Como eu falei no começo do vídeo É a 11.1.2 A gente também tem aqui Embaixo O nível do patch de segurança do Android Que nessa ROM aqui Como eu já falei Era um pouquinho mais antiga Ela é de 5 de agosto de 2017 E também A versão do Kernel Como eu já falei Na outra tela E aqui embaixo O status do C-Linux Está em 1.0 Bom galera Algumas coisinhas a mais Sobre essa ROM É que ela tem total Suporte ao substrato E também várias outras coisas Que vocês vão poder personalizar Baixadas pela Play Store O áudio dela também Tá muito bom Testado aqui E aprovado Com o Spotify E algumas vezes no YouTube E também para navegar No Instagram Está lisinho E bem rápido Ok? E como tudo está Nessa ROM É muito bom Saber que mesmo Com o launcher Da Xperia Não está tão pesado Aqui mesmo Para o Moto G2 Se você vier aqui Para o lado Você ainda tem Todo o suporte Do Google Now E tudo funcionando Bonitinho Bem rapidinho E perfeitinho Para vocês Ok? Bom galera Essa daqui Foi basicamente O review Da Xperience E caso você queira Instalar no seu celular É só você seguir com o vídeo E bom galerinha Do mal Já temos aqui A ROM Como vocês podem ver Xperience 11.1.2 2017 0906 Nightly Titan .zip E o tamanho dele É apenas 358,34 MB Ok? Além da ROM É claro A gente vai ter Acompanhado O OpenGaps ARM 7.1 Nano 2017 11.09 .zip E o tamanho dele É 187,11 MB Ok? O OpenGaps Você baixa De acordo Com o processador Do seu celular No caso Do Moto G2 Eu estou baixando O 32 bits Ou seja É só ARM Caso o seu processador No seu celular Seja 64 bits Você vai baixar O ARM 64 Ok? Além é claro Também Do Magisk Versão 14.5 Que eu vou estar deixando Aí na descrição No caso Eu ainda não estou Com o K12.3 No meu cartão de memória Mas eu futuramente Ainda vou baixar Ok? Mas é só você baixar Aí o 14.5 Da descrição E instalar Aí de boas No seu celular Que vai Poder rodar O ROT E o CETNET Normalmente Ok? A gente já está aqui Com os 3 arquivos No seu cartão de memória Então Depois que você colocou Todos eles No seu cartão de memória Você vai lembrar De fazer um backup De tudo que você tem Incluindo jogos Vídeos Fotos Músicas WhatsApp Lembra de fazer Um backup geral De tudo que você tem E logo depois Também passar Para o seu cartão de memória Ou então Para o seu PC Depois do backup feito Tudo que a gente tem que fazer É só a gente vir aqui No Quick Rebut Pro Clica nele Você vai esperar Toda a interface abrir Clica em Li Aceita os termos Confirmar Logo depois vai aparecer Uma outra tela Você clica aqui embaixo Em fechar Vem aqui em recuperação Clica em sim E logo depois E logo depois vai aparecer Um menuzinho do Hot Perguntando se você quer Permitir ou não A gente só vem aqui E espera aparecer Clica em permitir Agora é só você esperar A sua ROM reiniciar No modo recovery E prontinho galera Logo depois de reiniciado Aqui no TWRP Team Win Recovery Project Versão 3.1.1 Traço 0 Tudo que nós temos que fazer É só clicar aqui em cima Em Wipe Advanced Wipe Logo aqui embaixo E depois selecionar Dalvik Cachê Data Internal Eita Internal E System Ok Não marca Minha SD card Nem USB ATG Porque vão ser Onde os seus arquivos Vão estar Caso você não tenha Um cartão de memória Assim como eu É só você desmarcar O Internal No Store Ok Para não apagar Nenhum dado Do seu Nenhum As suas ROMs Que estão no meio Do seu Na sua memória interna E tudo mais Como eu tenho Eu vou marcar Eita Volta aqui Prontinho E logo depois Dá um swipe To wipe Aqui embaixo Ok A gente só tem que esperar Limpar todas as partições Prontinho E Prontinho Terminou de limpar Todas as partições Tudo que nós temos que fazer É apertar o botão Home Vim aqui em Install Up a level Logo depois A gente desce Até encontrar SD card 1 Clica nele E agora você desce Até onde está a sua ROM Provavelmente vai ser O último arquivo Então é só você clicar Nele Swipe To confirm Flash E agora é só você esperar Instalar a sua ROM Prontinho galera Logo depois de terminado De instalar O arquivo Da ROM Tudo que a gente tem que fazer É dar um swipe To unlock Vem aqui Aperta voltar E agora a gente instala O OpenGaps Army 7.1 Nano Ok Como eu já disse 64 bits Vai aparecer aqui Army 64 Então clica nele Swipe To confirm Flash E agora é só você esperar Instalar O OpenGaps Ok Ele demora bastante Ele demora até mais Que a ROM Então a gente Só tem que esperar E prontinho galera E terminamos aqui De instalar O arquivo Do OpenGaps E o último arquivo É o Magisk Versão 14.5 Ok No caso aqui Eu estou com 14.3 Mas é só vocês Baixarem aí O 14.5 Que vai estar funcionando Tudo bonitinho Para vocês Ok Clica nele Swipe To confirm Flash E esse daqui É bem mais rápido Que os outros dois Então a gente Só basta a gente Esperar E prontinho galera Terminamos aqui De instalar todos os arquivos ROM, Gaps e Magisk E a última coisa Que a gente tem que fazer É reiniciar o celular É só a gente apertar O botão Home Vim aqui em Rebut System E logo depois Apertar em Do Not Install Para agora Esperar de 3 a 5 minutos O seu celular Reiniciar Com a ROM Experience 11.1.2 Instalada No seu celularzinho Bonitinho E rodar aí Com a interface Da Xperia E prontinho galera Terminamos aqui A instalação Da Experience Tudo que a gente tem que fazer É apertar em Next Aqui embaixo Caso você não tenha chip Vai estar em inglês Mas caso você tenha Já vai automaticamente Mudar aí Para o seu Português Brasil Ok? Então eu só tenho Que selecionar aqui O Português Brasil Esperar ele atualizar Tudo bonitinho aqui E clicar em Next agora No caso aqui Agora é próximo Ignorar E agora bora Para aquela configuração rápida Que todo mundo gosta Então bora lá E prontinho galera Terminamos aqui De reiniciar No caso você vai ter Duas opções de Launcher Eu vou escolher aqui O tela inicial Xperia Sempre E agora a gente já vai ter Aqui a ROM Xperia Funcionando aqui Para vocês Ok? A gente só tem que esperar Carregar tudo bonitinho E como vocês podem ver Ela já está bem fluida Logo nessa tela Ela pode dar Umas travadinhas Aqui nesse começo De configuração Inicialização No caso Aquela configuração Do Google Que vocês viram agora Nessa velocidade Eu fiquei mais ou menos Uns 6 a 5 minutos Só naquela telinha Configuração do Google Então Deu umas travadinhas Mas tudo bem Bom Lembrando que Toda instalação de ROM Vai ter aquela Travadinha no começo E como eu falei Agora ela vai estar Em 126 MB Livre de RAM Como vocês podem ver Vai subindo Aos pouquinhos E vai descendo também Olha só Mano Cheguei a 92 MB De RAM livres Ou seja Ela vai travar bastante Como vocês podem ver Mas depois Caso ela esteja Travando muito É só você Vim aqui Dar uma reiniciada geral Que já vai estar funcionando Perfeitamente para vocês Que você vai conseguir Liberar até Uns 400 MB de RAM E você vai ter Aí RAM de sobra Para você usar No seu celular Ok Como vocês podem ver Bateria durando Fluidez Muito sensacional E é isso né galera Espero que vocês tenham gostado Dessa ROM Se você gostou Não esqueça de deixar O seu gostei Aí embaixo Se inscreve no canal Aí embaixo também Para mais vídeos como esse E vários outros Comenta Compartilha Adiciona esse vídeo Seja favorito E liga as notificações E é nóis galera Valeu E falou